O que é o conforto de patrão? Nós tá na condição, pode marolar, forgar e gastar Porque nós tem o cifrão, isso é conforto de patrão Nós tá na condição, não importa de onde vem O que nós quer, nós terão Isso é conforto de patrão, nós tá na condição Conforto de patrão Sente o conforto do Hyundai Calma que nóis tá passando Tipo o teto, solar, boladão Com as rodas cromadas e o som estralando As navias estacionando Na potência do Camaro Moto limitada, modelo importado O bonde tá preparado Na visão um Juliette E no pulso um Rolex No pescoço a carte E E no pé um Air Max As novinha se canta Se impressiona no estilo Em cima dos jets Tira de gira e ainda ganha sorriso A bandida mais linda do bonde caiu na minha labia agora é minha O sorriso encantador Dos olhos que parou daquela loirinha E se hoje tem balada Vou convocar a rapa toda A área VIP tá montada Quero ver as cachorra louca Que elas descem até o chão Desse jeito me fascina Pra ficar mais gostosinho Traz bebida pras meninas Traz quatro damas de vermelho Pra eu ficar daquele jeito Traz logo os Red Bull No borde prateado coberto de gelo Ostentação é pra quem pode Quem não pode se sacode Pra fechar com chave de ouro Nós joga dinheiro lá do camarote Sabe por quê? Isso é conforto de patrão Nós tá na condição Pode marolar, forgar e gastar Porque nós tem um cifrão Isso é conforto de patrão Nós tá na condição Não importa de onde vem O que nós quer nós ter na mão Isso é conforto de patrão Nós tá na condição Pode marolar, forgar e gastar Porque nós tem um cifrão Isso é conforto de patrão Nós tá na condição Não importa de onde vem O que nós quer nós ter na mão